Olá pessoal do YouTube, Eliseu da AirPortas Acessórios, estou aqui com o Fox 2013-2013 Vou mostrar para vocês qual é o problema desse Fox e também apresentar para vocês a possível solução Esse Fox aqui, eu vou fazer aqui o travamento dele, travou, destravou como pode ver no painel ali, bacaninha Travou, destravou, ok Mas esse carro não estava nem travando e nem destravando Simplesmente você apertava aqui, é como se tivesse perdido a codificação Porém, tentemos todo tipo de codificação, nada resolveu, nada fazia isso aqui funcionar Beleza? Mandei esse carro na Mazute, autorizada, eles passaram o aparelho e detectaram que era algum problema elétrico E que o controle, por sua vez, estava totalmente codificado, tudo certo Logo então, eu lembrei de um problema crônico dos Fox antigos Que é o problema aqui, no comutador da ignição Que faz com que retorne uma corrente aqui nesse fio preto Essa corrente fica retornando direto, como se a ignição estivesse ligada E isso faz com que a central não acione o alarme porque entende que o carro está em funcionamento Então o que eu fiz? Vou fazer o teste aqui, desconectei ela, ela é conectada aqui, desconectei, beleza? Para tirar a capa aqui, é só desencaixar a parte de cima e tirar dois parafusos que vão aqui E um parafuso que vai embaixo aqui, beleza? São todos torques Estrava ele aqui, beleza? Então, eu desconectei aqui só para a gente confirmar Com ele desconectado, vocês viram que está funcionando Vou conectar ele aqui, novamente Vocês vão ver que ele vai parar de funcionar imediatamente Ó, conectei, beleza? Vou apertar aqui para vocês verem, ó Viram? O carro já não funcionou Perceberam que parou de funcionar? Ok Se eu retirar ali, ele volta para funcionar de novo Beleza? Então, para retirar aqui para vocês Ó, para a gente retirar aqui, vocês puxam essa capinha vermelha para trás E apertam ali na partinha preta e puxam para trás Tirar aqui, ele é bem complicadinho para tirar ainda mais na mão só, como eu estou aqui Mas nada é impossível Deixa eu tirar aqui Ok Tirado Agora que ele está tirado, vou fazer para vocês verem Viram aí? Beleza, pessoal, então qual que é o problema? O problema está aqui, ó No computador de ignição Beleza? Eu não sou eletricista Eu mexo com parte elétrica apenas de acessório Só abri para identificar o problema Porque o cliente já não sabia mais o que fazer Devido a ele ter ido na mazute e não ter sido resolvido o problema Mas agora eu vou mandar ele para uma alta elétrica Para ele mexer nesse computador Resolver esse problema de retorno de corrente E o problema vai ficar sanado Beleza? Gostou do vídeo, pessoal? Deixa o like, se inscreva no canal Compartilha, ajuda aí o canal Para que a gente possa ajudar mais pessoas também E enquanto nós estamos ajudando As pessoas também vão estar nos ajudando Deixando o like, se inscrevendo, compartilhando Beleza? Até a próxima Tchau